Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque, serelepe. E também, claro, tem entrevista completa no link aqui na descrição. E essa moral pra esse careca que vos fala? Das histórias que vocês receberam lá no Glorioso Connection, qual foi aquela que vocês falaram? Caraca, essa que eu não imaginava que tinha rolado, que alguns dos seus convidados comentaram lá com vocês. Cara, o que eu não fazia ideia é da demissão lá do Bolívar, do Sheik, do Edilson e do... Júlio César. Júlio César. Que todo mundo falou assim, pô, esse Maurício que não sei o quê, pô, sacanagem, tirou os líderes do grupo. Aí, cara, quem falou? André Silva. André Silva. Cara, aí quando ele falou que acontecia, que a galera pintava e bordava e cagava pra gente, eu falei, por que que isso não veio à tona na época? Aí quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Não isentando o Maurício de todos os problemas que ele possa ter tido. Não, nesse caso específico. Mas nesse caso específico, assim, eu falei, meu Deus, não fazia ideia. Nisso eu fiquei boladíssimo. Não, e a gente sabendo os bastidores, acontece isso muito comigo, né, por... Olha esse rar de jornalismo, né, de apurações. É que a gente fica sabendo algumas coisas de bastidores, você fala assim, caraca, eu tinha uma noção totalmente diferente na época, talvez como torcedor. Eu não imaginava que isso tivesse acontecido. A gente sabendo hoje, a gente fica até puto de ter cobrado alguma coisa ali atrás, né? Você fica até... Cara, mudou muito minha abordagem como espectador, né, de assistir coisas do Botafogo e como torcedor. Que eu falo assim, cara, que às vezes eu vejo assim, que a gente escuta muita coisa no ar, e a gente escuta mais coisa fora do ar, como você falou. Claro, claro. Aí eu fico assim, cara, é tudo tão... A gente não sabe de nada que acontece. Nem um por cento. Não, porque esse daí é chinelinho, porque esse daí é não sei o quê, porque o técnico isso, porque o Dursese aquilo, porque o John testa aquilo. Moleque, vocês não sabem de nada. E assim, não é obrigação de ninguém saber. De ninguém saber, o torcedor torce, né, cara? O torcedor torce, tá na função dele. Mas assim, eu por saber, eu fico assim, putz... Cara, minha percepção... É tão outra coisa...